Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, olha a escuridão aí, a odisseia aí no escuro aí, estou aqui com a minha lâmpada aqui gente, fazendo um flash Pessoal, eu ia dormir aqui na beira do mar, o mar está aqui, acho que dá a escutar o barulho né, mas os motorhome começaram a sair tudo daqui Tem uma placa ali dizendo que não pode ficar das nove da noite até as cinco da manhã, aqui estacionado, eu vou ter que voltar para a cidade então para achar um local para dormir Acabei de esquentar minha janta, primeiro eu vou jantar e depois nós vamos sentir da cidade aí Eu esquentei aquela minha minestra então, botei um resto de churrascotinha dentro aqui já para esquentar junto Essa vai ser minha janta, sopinha de feijão aí minestrinha Bom dia pessoal, pessoal então ontem eu ia sair daqui para dormir em outro lugar Eu arrisquei, acabei ficando aqui onde tinha a placa que era proibido, proibido ficar estacionado né, das nove da noite Eu acho que é das nove da noite, não sei, a placa está aqui Eu arrisquei e acabei ficando gente, vamos ver como é que está o tempo na rua Eu já olhei pela janela que tem um pessoal pescando aqui na frente Está pescando aí, lá na frente já tem outro com pescando também Ali chegou Então eu dormi aqui gente, onde tinha essa placa riscando aqui Onde está o corvo ali, que não podia dormir das nove da noite às seis da manhã Mas que chegou umas dez horas da noite, na hora que eu estava jantando Começou a estacionar esses motorhome aí Começaram a chegar, eram umas dez horas da noite E a hora que eu vi eles parando tudo dez horas da noite, eu achei que os pessoal pararam Porque vão dormir aqui né Eu vou arriscar, eu estacionei o carro aqui Dormi do lado do banheiro E hoje eu vou ficar por aqui então Que eu estou aguardando o meu drone chegar aqui nessa cidade né E vou ter uma aula de inglês online hoje E essa aula vai ser presencial com o professor Eu do lado da tela, ele do outro né Então O sinal aqui é muito bom Aqui está o 5G, perfeito Então eu vou ficar por aqui mesmo Aguardar essa aula aí, aguardar o drone chegar Vamos preparar um café agora Vamos fazer o nosso café então né Fazer o café Já botei a água ali Vamos fazer um cafezinho com leite E Eu não estou botando açúcar Então Se for café preto eu não tomo Pessoal olha Olha o metrô passando ó Do lado o mar, do outro lado o metrô passando Como eu estava dizendo, tomando café preto Então tem que ser com leite Mas eu comprei esse leite aqui agora Eu estava usando leite ninho Eu comprei esse outro aqui da Nestlé também Mas não Não é bom não esse leite E vou fazer um Eu vou fazer uma torradinha na Na margarina Vou botar ela fritar ali O pãozinho fatiado Essa margarina gente Ela é feita com Azeite de oliva Ela é feita com azeite de oliva Ela não é com alho de soja não Ó pessoal Pra quem não conhece essa cafeteira A água é colocada embaixo né O pó fica no meio aqui Numa peneirinha que ela mesmo tem A hora que a água ferver A água vai vir por esse caninho aqui ó E já vai vir o café pronto aqui em cima hein Hoje eu vou terminar isso aqui gente Tá no finalzinho ó E não vou comprar nunca mais Esse ovo de caixa aqui ó Ó pessoal o café começou a vir ó Ó ali O café já vai saindo prontinho aqui em cima Então vamos botar uma margarina aqui de De oliva Já tá bom Só isso aí mesmo Vamos botar o pãozinho e torrar aqui agora Pessoal já torrei os lados de dentro aqui ó Botei um queixo ó Agora tô torrando o outro lado Vou virar Pra derreter essa margarininha Ó acabei de virar ele Queijinho já derreteu ó Café já tá pronto Torrada tá pronta Só vou tirar dali Aí eu vou acabar esse omelete aqui agora Vou acabar esse omelete aqui Cafézinho tranquilo de frente pro mar daí ó E esperar a minha aula de inglês gente Ela vai ser as duas e meia do Brasil Então aqui vai ser dez e meia da manhã Daqui umas duas horas e meia Começa a minha aula de inglês Agora é quase oito horas Tá aí Acabei com o meu ovo de caixa então gente Olha como ele cola gente Olha como ele cola Ele parece uma borracha Que cola na hora que derrete O ovo normal nessa frigideira aqui não cola gente Tá montada a minha mesa aí ó Olha o carro aí Montadinha aí ó Vamos tomar um café vendo esse marzão aí ó Cafézinho com leite Minha torradinha e meu omelete Para você que gosta da construção aqui nos Estados Unidos E também o Flip Que é comprar, reformar e vender Sigam nosso canal no Youtube Jornada USA E também a nossa página no Instagram Jornada Underline USA Para tá acompanhando Tudo que nós temos de bom para apresentar Sobre a construção aqui nos Estados Unidos Pessoal agora são 20 para o meio dia aqui Eu estava no carro agora Estava no carro Porque eu estava fazendo a minha aula de inglês Estava fazendo uma Uma aula de inglês aí Direto com a professora Uhum Tudo certo Tudo certo Lega Tudo bom Tudo certo Vamos começar a nossa lesson Pensa em água Water 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 Red termina com D Aí você tem que falar uma palavra agora e começa com D Dor Dor Aê, Dor Eu comecei a fazer o meu almoço agora Comecei a fazer o meu almoço Já piquei aqui os temperos aqui ó Tomate, cebola Já piquei a costelinha de porco aqui Está fervendo uma água aqui ó Pra que essa água? Gente, eu nunca vi isso Eu nem sabia que isso existia Nós vamos experimentar Um macarrão preto Ele é um macarrão de De cogumelo Gente É um macarrão que ele é vegano Só que Vegano pra mim não me interessa Eu gosto de carne Então vai ser um vegano feito com molho da própria carne e sopada depois Peguei só um pedacinho gente Ele é marrom, esquisito gente Mas tem o sabor do macarrão cru Depois eu vou dizer pra vocês como é que Se sucedeu esse macarrão aqui Pessoal, eu fui no tradutor traduzir aqui Diz que é um linguine De cogumelo Selvagem Um linguine de cogumelo selvagem Feito a mão Ele tem cara que é caseiro mesmo Gente, ele é curvadinho Tudo aí ó Vamos ver se ele é bom gente Eu ganhei isso aqui Não posso dizer preço, nada Não sei nem onde compra Eu ganhei isso Olha a cor que ficou Pessoal, o macarrão aqui Já tá quase al dente Quase na hora de tirar A cor que é esquisita né Mas ele deve ser mais saudável né O macarrão então feito de cogumelos aí São duas espécies de cogumelos gente Eu tava lendo ali Como é um macarrão vegano A receita que ensina a fazer é atrás dele né Tá dizendo que depois dele pronto Era pra jogar um Um azeite Um azeite Saborizado de alho né Deve ser botado o alho Curtindo o azeite né Jogar Com azeitonas E mais algum legume Então assim Vegano não come carne né Eu vou regar ele com Com molho de carne de porco E jogar por cima Umas carninhas de porco Uma costelinha de porco Então vai ser meio vegano Os veganos me matam Estragando o macarrão deles Pessoal mas não adianta Quem gosta de carne Gota de carne Respeito Respeito cada um com seu gosto Mas Um churrasquinho Uma carninha Eu não troco por nada Nem pro sushi Sushi tem passagem livre pra mim Prefiro carne Pessoal curiosidade Deixa eu botar no sol Olha como é que ficou esse macarrão Essa aqui pessoal Eu guardei E é a água dele A água que eu tirei Por que que eu guardei a água dele Como eu vou ensopar a carne aqui Eu tô com pouca água aqui no carro Eu vou ir usando aquela água Pra Pra completar o molho da carne né Pessoal Eu tava aqui fazendo então Deixa eu ligar de novo o fogo Eu tive que trocar o cilindro do gás Deixa eu pegar o outro aqui Esse aqui tá pela metade gente A hora que chacoalha aqui tá pela metade Mas ele congelou Dá de ver aí Que ele congelou aqui Ele congelou o cilindro A carninha tá no fogo já gente Olha aí Pessoal Então vamos experimentar esse macarrãozinho Vegano aqui gente Olha a cor dele Vamos usar esse prato aqui mesmo Que eu experimentei um pedaço de carne agora Pessoal Por que que Tem que usar esse cogumelo Pra ser um macarrão vegano Quem é vegano aí Eu sei que vai ter gente que Por que que não pode ser um macarrão de trigo normal Por que que tem que ser esse aqui Pra ser vegano Porque existe macarrão de trigo Que não tem ovo Comenta aí Deixa eu comentar aí Por que que tem que ser esse assim Aqui ele tá só com óleo e sal Eu vou jogar o molhinho por cima né Na verdade ele é vegano Mas não vai ser vegano né Olha a carninha aí Como é que ficou aí Costelinha de porco Como eu falei Vai ser Usado nesse macarrão Esse molho aqui ó Agora vamos botar umas costelinhas aqui Porque aqui tem o almoço e a janta Vamos ver aqui Vamos dividir meio a meio certinho Aqui está o meu almoço Então aqui está o meu almoço aqui ó Só misturar o macarrão Vamos ver se O sabor que fica Vamos experimentar esse macarrão agora Aqui com o molhinho aqui Vamos ver a diferença Ele muda muito pouco o sabor gente Para o macarrão original né Muito pouco mesmo Ele deve ser bem mais caro né Esse eu ganhei Não sei dizer Pessoal agora eu vou almoçar aqui Vou botar na geladeira O resto do macarrão que sobrou O resto da carne Já vou misturar Já vou guardar na geladeira né Porque o meu drone chegou gente Ele está a 9 milhas daqui 12 minutos E eu vou lá buscar ele Porque eu estou agoniado sem drone E amanhã o meu cartão de crédito Já chega na Meu cartão do banco na verdade né Que eu não liberei crédito Ele já chega na Na cidade aqui para frente Eu estou acho umas 4 horas Dessa cidade 3 horas Então Vou pegar esse drone Hoje eu ainda vou dormir aqui por perto Mas amanhã cedo eu acordo Eu vou até essa cidade lá Até Monte Rei Monte Rei aqui nos Estados Unidos É pessoal Acabei de almoçar então Já recolhi todas as minhas coisas Eu estou agoniado com o drone Eu vou lá nesse balcão Nesse armário da Amazon Retirar o drone então Ele está me dando aqui 12 minutos até lá Eu tenho um QR Code aqui Que enviaram para mim Chega lá bota esse QR Code E o armário se abre Vamos lá retirar então pessoal Cheguei aqui Pelo mapa está dizendo Que é aqui nessa obra aqui Nesse prédio Que vai ter as caixas da Amazon Aqui é um Um pier De veleiros Vamos aliviar o tanto de veleiro que tem Enquanto procuremos essa caixa Provavelmente já tem um Um depósito da Amazon aqui Por causa do pessoal que chega de barco O pessoal que vem para essa região Deve parar tudo por aqui No pier Olha só o tanto de veleiro Olha só a água verdinha Está ali pessoal Ali atrás ali é a Amazon Então o drone É para estar dentro De alguma dessas portas Aqui Eu tenho aqui um QR Code Que eles me enviaram E tem um número também Eu acho que vai ser O QR Code vai ler por aqui Vai ler por aqui Então está tudo fechadinho Aí gente Vamos ver qual é que vai abrir Vamos ver se o drone está aí dentro Vou ter que desligar e Retornar na hora que abrir a porta Olha pessoal Botei ali o QR Code então Só cliquei no Enter Porque enquanto eu não clicava no Enter Não tinha Abriu essa porta aqui Deixa eu ver se não tem mais nada aí dentro Vamos fechar novamente A caixa é menor do que quando eu comprei o outro drone Vamos abrir Vamos abrir essa embalagem aqui para ver É hoje Nós vamos ter que perder um tempinho Configurando esse aqui novamente Então está aqui novamente pessoal DJI Mini 3 Está lacradinha a caixa Vamos lá no carro terminar de abrir Esse aqui vem com controle Tem que botar o telefone Só que eu tenho controle do meu drone ainda Eu tenho meu controle antigo aqui Do drone que eu perdi Então eu vou usar esse controle aqui Ele é compatível Novinho Novinho Ele está com uma bateria já Aqui é o controle dele Que eu não vou usar esse controle Esse controle eu não vou usar Eu não vou nem abrir Porque eu já tenho o meu controle Esse aqui eu vou tentar vender Esse controle Então eu já tenho o meu controle Esse controle aqui eu vi O pessoal está vendendo por 200 dólares Na internet 170 Eu vou tentar vender ele mais barato Para ele vender mais rápido Apesar de que eu acho que é difícil Quem queira comprar um controle daquele Geralmente o defeito maior Vai dar no drone né Perder Quebrar Aqui deve vir mais alguns acessórios Acho que é para carregar E tem esse maior aqui para carregar também Ué Tem mais outro modelo Ah esse aqui é da pita De uma entrada de carregador para outra No meu não vinha esse Hélice Hélice reserva A chavezinha para trocar as hélices E o manual gente Isso aqui já tinha no meu Agora eu vou ter que ver Onde é que eu vou comprar o cartão de memória Porque o meu caiu com o cartão de memória dele É um cartão de memória Mais com uma velocidade maior Então eu vou ter que Que ver onde é que eu compro Isso aí para conseguir fazer umas imagens para vocês Pessoal Acabei de comprar o cartão de memória então Paguei 23 dólares Mais um imposto Foi para 25 e pouco Cartão de memória aí É um cartão meio diferente Dele é um pouco mais rápido né Senão ele não consegue gravar aí Eu já tenho outros dois cartão aqui Mas não é compatível com o drone Isso aqui é É igual o que eu tinha antes Pessoal estou aqui dentro da minha casinha então Configurando a nova aeronave aqui Olha o controle A aeronave aqui ligada aqui Se configurando Agradecer primeiramente aí pessoal Ao João né Que proporcionou a nós aí Ao canal Novamente imagens com esse drone aí né Muito obrigado mesmo De coração aí João E Assim pessoal Conforme o vídeo eu tinha comentado Que o João tinha ajudado com a metade né Até o Marcelo hoje Que me Me corrigiu O que eu falei Porque assim O João me ajudou gente Com aproximadamente 80% Do valor do drone E O Marcelo apenas Completou aí Com 100 dólares Que faltava né Então O certo é pelo certo Muito obrigado João aí Mas mesmo assim Muito obrigado Marcelo Muito obrigado a vocês também pessoal Não se esqueçam aí De curtir Comentar e compartilhar pessoal Muito obrigado mesmo A todos Obrigado Pessoal são 5 e 10 da tarde Então Já peguei o drone Já comprei o cartão de memória Já configurei o novo drone Na verdade gente Eu só tive que configurar ele Para o controle A frequência dele E as configurações Continuam a mesma O controle não apagou Ele só se atualizou Tem muito vento hoje Eu não quero arriscar Então eu só fiz aquele voo para testar Para testar cartão de memória Para testar tudo E agora eu estou saindo um pouquinho mais para o norte Vou mandar umas 50, 80, 100 milhas Vamos ver Então vamos se despedir daqui Está um vento com a água Está vindo aqui na pedra A água está batendo aqui na pedra Pode ver que ontem eu tomei banho Hoje não dá O carro já está ligado Já olhei a água Pessoal Olha só o tanto de motorhome acampado Aqui na beira da água O mar já é do ladinho Olha só o tanto A maioria mora fixa aí Aí eles tem esses carros aí Para dar as voltas Vai embora Será que é bom morar no lugar desse De frente para o mar Assim Vamos lá. Olha o frio de novo, gente Começou a esfriar pra cá Pessoal, estou na cidade de Em português, se lê Caiucos Vou deixar o nomezinho aqui em cima Dessa cidade Aqui pra frente, aqui Onde aquele carro está entrando lá Passapontezinho ali Dá uns 200 metros Já é o mar Só que aqui, gente Desde que eu saí daquela região Que eu estava lá no vídeo anterior Aqui nesse vídeo também no começo, né Desde que eu saí daquela região Eu entrei pra dentro de montanhas Pra dentro de fazendas Então, o pouco que costeou o mar Não teve lugar pra estacionar Vamos ver se daqui pra frente vai ter, né Amanhã eu vou estar em Monte Rei, gente Que o meu cartão vai chegar lá, meu cartão do banco Eu estou precisando dele, né Fazendo uma falta Mas hoje nós vamos ficar por aqui, ó Tem um motorhome aqui já parado Já tem um motorhome meio parado Que é um lugarzinho mais retirado, né É uma cidadezinha bem pequenininha Eu vou deixar o nome aí Depois vocês verem no mapa aí Agora eu vou preparar a minha janta Eu já tenho pronto Que sobrou de meio-dia, né Sobrou um pouco da carne de porco E o macarrão aquele Vegano Então eu só vou arrequentar e Descansar Pessoal, vou encerrando o vídeo aqui Com esse pôr-de-sol maravilhoso aí Muito obrigado a todos, pessoal Fiquem com Deus E como sempre aí no final do vídeo Eu sempre deixo minha chave fix aí Pra aquele que tiver o interesse aí De fortalecer o canal, né E mais no possível, gente Só curtindo, comentando e compartilhando Você já estará ajudando ao máximo Aí o canal a crescer Muito obrigado Fiquem com Deus